Meu filho foi para a escola Tem que sentar Ei, ei, ei Não, 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 não Meu filho foi para a escola Espelha a grupo Espelha a grupo Espelha a grupo, meu filho foi Cliente Meu filho foi, é andado Não tem conhecimento Agora terminou o Espelha a grupo Meu filho está aqui em férias Não é verdade? Está em férias Férias, estamos em férias Não estamos aqui ainda Estamos aqui Não perder Sim, sim Uster, não é filha? Uster Uster, filho mistral Terminou as férias, terminou tudo Agora meu filho vai para o Kindergrip Espelha a grupo e não tem mais Agora vai no Kindergrip Depois vai no Kindergarten Né? Não é verdade? Está feliz? Kindergrip é divertido, cool, né? Não Sim, claro Meu filho gosta do Kindergrip Sim Ah, como se chama professora? Professora Fraubaba Bárbara? Bárbara 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 Lina Fraubaba Lina Lina Depois? Hum... Samira Samira? Ah Qual é a melhor professora? Até agora Tchau Tchau Escutou o motorista falando? Fala até agora Tchau 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 Tchau